No ar com você, pela sua rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv mais um programa cabeça pra cima, sempre trazendo pra você temas bacanas que nos ajudam a ficar melhor a cada dia que nos inspiram, que nos orientam e que nos fazem refletir pra uma vida melhor. Muitíssimo obrigada pela sua audiência, pela sua participação conosco, especialmente pela sua oração pra que a Boas Novas possa se manter no ar sempre, 24 horas por dia, distribuindo o amor de Jesus levando esse amor de Jesus às pessoas que estão em lugares onde muitas vezes uma pessoa, um ser humano não conseguiria chegar, mas as ondas do rádio e da televisão chegam e entregam a palavra de Deus entregam a mensagem de Cristo, as Boas Novas de Cristo, abençoando vidas. Obrigada a você, querido semeador de Boas Novas, que já entendeu essa missão, que já entendeu esse desafio e portanto tem também contribuído financeiramente pra que a Boas Novas possa se manter no ar. Que Deus abençoe a sua vida, que ele te cubra de graça, de misericórdia e que possa atender os desejos do teu coração de forma plena e abundante também. Isso aí, por falar em oração, aqui no Cabeça Pra Cima de hoje, nós vamos conversar sobre esse tema, sobre oração, porque a oração é sem dúvida nenhuma uma ferramenta fundamental pra uma vida espiritual saudável. E a Bíblia nos ensina que a oração, que muito pode, né, uma oração, ela tem poder. Você acredita no poder da oração? E olha só, quando uma mãe ora por seu filho, será que essa oração, ela fica mais forte? Oração de mãe tem poder? E você já ouviu falar em mulheres que adotam espiritualmente algumas pessoas pra orar por elas? É isso aí, no Cabeça Pra Cima de hoje, nós vamos falar sobre oração e nós vamos conhecer essas pessoas que dedicam as suas vidas pra orar pelos outros. Começamos com o nosso informativo. Ser mãe é ser líder, pois ela exerce uma forte influência familiar. Ela tem o prazer de ouvir, aconselhar e orar pela vida dos filhos. Devido a tamanha responsabilidade, muitas igrejas acreditam que as mães devem ser responsáveis pela cobertura espiritual da sua geração. Pensando nisso, foi criado um ministério internacional denominado Mães Unidas em Oração. O projeto visa cobrir todas as escolas do Brasil e do mundo por uma rede de proteção espiritual através das orações das progenitoras, sendo um apoio e forte incentivo para que os filhos, suas escolas e os seus colegas sejam guiados por altos valores bíblicos, morais e éticos. É isso aí, né? Que bom, que bom que pessoas se levantam pra orar, né? A gente sabe que a oração é uma arma capaz de amolecer o coração do pai. Que bom quando a gente consegue tocar o coração dele, né? Hoje nós vamos falar sobre mães de oração e você vai conhecer mulheres que têm se levantado pra orar, orar por pessoas que muitas vezes precisam mesmo de cobertura espiritual. Pra gente nos ajudar a conhecer esse tema. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Jane Sterdi Paula Rosa. Ela que é ministra de educação religiosa e também coordenadora do departamento feminino da OMEB, que é a Ordem dos Ministros Evangelicos no Brasil e no exterior. E ela ainda é coordenadora nacional do Ministério Mães Unidas em Oração. Que prazer receber você, querida. É um prazer muito grande estar aqui. Agradeço essa possibilidade de falar sobre mães de oração para esse Brasil, pra que mães sejam despertadas para entender o que é crer no poder da oração. Verdade. Muito bom estar aqui. Verdade. É muito bom falar sobre esse tema. Uma benção mesmo a gente poder ter você aqui. Tá bom? Obrigada. Também conosco a Luciene Dantas da Silva. Luciene, ela é teóloga, missionária da Igreja Missionária Cristã Evangélica Internacional e também é líder do grupo de Mães Unidas em Oração no bairro de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer muito grande. Agradeço a posição do programa, né? Por estarmos aqui e vimos aqui falar sobre esse ministério, né? Que é um tocante de oração, né? Que mães possam ser alcançadas neste momento aqui deste programa. Muito obrigada. Perfeito, perfeito. Já estou curiosa aqui pra saber, né? Porque mãe, a gente fala mãe. Tem que ser mãe que já tenha gerado um filho? Alguém que tem que já ser mãe? Ou essa pessoa que vai adotar um filho? Basta ser mulher. Mas não precisa responder agora não. Daqui a pouco você responde pra mim. Primeiro, eu quero apresentar pra vocês a Cirlei Mendonça Campos. Ela que é ministra de Educação Religiosa e também coordenadora regional no Rio de Janeiro e vice-coordenadora nacional do Ministério Mães Unidas em Oração. Muitíssimo obrigada por estar aqui também. Prazer é todo meu. Uma alegria muito grande poder estar aqui, né? E conhecer esse programa. Eu já pude ver na internet um pouquinho como que é e fiquei curiosa, né? E pra nós vai ser um prazer muito grande poder falar do nosso ministério, do que Deus tem feito na nossa vida através da oração. É isso aí, né? A gente tem aqui na Boas Novas essa missão de levar o amor de Jesus a todas as pessoas, né? E a gente faz isso através das ondas de rádio, das ondas de televisão e a gente acredita mesmo e tem alcançado pessoas em lugares tão distantes, né? A televisão, às vezes a gente pode distribuir folhetos, falar com pessoas, mas tem um limite de alcance. A televisão e o rádio não, né? Quantas vezes a gente já ouviu, assim, testemunhos de pessoas dizendo, gente, eu tava, sabe, tava batido, tava precisando de uma palavra, tava zapeando na televisão e de repente parei na Boas Novas e tava ali, Deus falando comigo, né? E Deus vai lá e entrega aquela palavra, entrega aquela mensagem usando as mais diferentes pessoas, os mais diferentes momentos. E a gente acredita que esse é o Deus que amolece o coração quando uma oração bate lá, né? Quando ele ouve, quando ele ouve. Queridas, quem são as mães de oração? Bem, o Ministério de Mães Unidas em Oração, vou dar só um pouquinho da história, ele está completando esse ano agora em outubro 31 anos. Começou no Canadá com o Fer Nichols, que foi uma mãe que levou o seu filho pra escola e lá na escola, quando ela fechou a porta e voltou pra casa, ela falou assim, e agora? O que eu vou fazer? Ele está lá dentro, com professores, colegas, nova educação, colegas com lares diferentes e ela pediu a Deus uma outra mãe. Ela era uma mãe que pediu outra mãe, Deus deu, Linda Dridge. E ela começou a orar, duas mães. Pouco depois, mais duas, mais quatro, mais seis, se tornou uma rede. E em 31 anos o Ministério está em 146 países. É o Ministério de Mães and Prayer International. Este Ministério, a base, realmente são as escolas, mas a base são os nossos filhos, os nossos netos. Então, quando a gente fala mãe em oração, a gente está falando de mães biológicas, mães adotantes e mães espirituais. Temos muitas mães no Ministério Internacional e no Brasil, que não são mães biológicas, mas são mães espirituais e muitos filhos espirituais e bênçãos inauditas. E Deus tem feito uma transformação na vida daquela mãe que crê no poder da oração. A gente trabalha a oração e o poder sobrenatural de Deus. Não do visível, mas do Deus, do invisível, Deus que tudo pode. Então, é um ministério muito bonito. Nós completamos, ano passado, 30 anos, tivemos um encontro internacional em Dallas com 5 mil mães de 146 países, de vários idiomas. Foi algo, assim, tremendo. Agora, ele não é um movimento de oração, ele é um ministério. Por isso que nem todas as mães participam, porque ela tem que assumir um compromisso com Deus de orar. E muitas mães brincam assim, ah, vocês oram pelos meus filhos, vocês oram? Mas ela mesmo não se coloca no altar. O ministério é para despertar as mães, para elas entenderem a bênção que é orar pelos filhos. É um trabalho muito bonito. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, né? E como é que é isso? Qualquer mulher pode ser uma mãe de oração? É aquele negócio, né? Hoje, o nosso mundo moderno, né? A gente se depara, como as pessoas ainda tem tempo, né? As mães se param para poder orar. Toda semana, a gente tem um grupo de mães que oram de 40 minutos a uma hora. Ou então, você em casa, todo dia, você se predispõe a orar. De 3 minutos a 7 minutos, né? Pelo seu filho. O seu filho biológico, o seu filho espiritual. Aí, você vai dizer assim, mas nesse mundo, assim, né? De tanta tecnologia, tão agitado, né? As pessoas querem mais de 24 horas. 24 horas não é o suficiente. Mas as mães ainda encontram tempo, ainda acham tempo para poder fazer o quê? Fazer que Deus age, vai agir na vida do seu filho. Porque tem coisas que o homem não pode mais resolver. E que só o poder da oração vai chegar ali. E os testemunhos são, assim, chegam para a gente, né? Os testemunhos que a gente vê, a gente fica, assim, impactado, né? Que é o poder mesmo, né? Do Espírito Santo agindo ali naquela oração, naquele clamor daquela mãe. Essa demanda, por exemplo, né? Uma mãe que ela começa a participar desse ministério, ela se dispõe a orar, ela vai orar pelo seu filho, ela vai orar por algumas pessoas, aquela mãe, ela ora pelo seu filho e faz a adoção de outros. Como é esse movimento? Como é essa participação? Sim. A princípio, a gente, é como a irmã Jane falou, né? O ministério envolve as mães biológicas, adotivas e os espirituais. Os filhos espirituais, eles são aqueles filhos que não são, né? Gerados pela mãe, mas que ela sente o desejo, às vezes é um próprio familiar, às vezes é um conhecido, né? O filho de alguma amiga. Então, ela se sente, então, é constrangida, né? A adotar aquele filho, porque vê a necessidade. E então, ela abraça, né? Como aquela grande mãe que abraça. Assim, nós, como a Jane falou, nós temos um compromisso. E a mãe que ela assume o compromisso de ser uma mãe intercessora do ministério, ela vai realmente adotar, cadastrando o nome de todos esses filhos que ela vai querer orar, né? Seja biológico, espiritual, adotivo. E ela, com aquele compromisso, aquele nome, a gente fala que a gente colocou numa rede mundial de oração, né? Porque as mães, no mundo inteiro, né? Estarão orando por todos os filhos das mães que estão dentro desse ministério intercedente. É uma rede mundial de oração que os nossos filhos estão cobertos. Então, isso pra nós tem um valor muito grande diante de Deus, né? Porque a gente sabe que aqueles filhos estão sendo colocados diariamente diante de Deus pra que Deus possa agir com o seu poder e transformando, né? Fazendo toda a diferença na vida dos nossos filhos. Então, é assim que funciona, né? Eu ainda queria voltar pra aquela questão de se qualquer mulher pode ser uma mãe de oração, né? Se qualquer mulher pode participar desse ministério. É, pode. Qualquer mãe, qualquer mulher, ela pode se tornar uma mãe de oração. O ministério não é casada, mãe, avó, bisavó. Ela sente o desejo de participar. Deus tocou, o Espírito Santo tocou. Eu vou falar pra você, gostaria de participar do ministério. Se a mãe falar assim, não, eu não posso, não tenho tempo, ela não é mãe unida em oração. Quando ela sente no coração, Deus tocou, ela fala assim, eu quero orar pelo meu filho. Deus tocou. Então, ela preenche uma ficha, tem online no próprio site, e nos manda. E ela recebe todas as informações de como proceder. O ministério tem treinamento, como orar, a gente tem a base no quatro passos de oração. Mas qualquer uma pode participar. O Espírito Santo toca. E ela deixa de ser mãe simbiótica, aquela mãe que coloca os filhos no pacote. Ela começa a aprender a orar por cada filho, individualmente, ver a necessidade de cada um, colocar cada nome no altar. É um trabalho muito bonito. E, realmente, qualquer mulher, em qualquer lugar do Brasil, e o que sentir no coração deseja, é só entrar em contato e recebe todas as informações. Perfeito, perfeito. Será que existe algum lugar mais seguro do que estar sob os cuidados do pai, do que estar nos braços do pai? Eu fico imaginando, né? Se a gente não tiver cobertura de oração, é quanto risco, né? A quantas coisas a gente fica exposta? Então, ter alguém que te dá cobertura de oração, é benção dobrada, né? Com certeza, benção dobrada. Eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo, vou dar a minha primeira paradinha, e volto, queria entender também, assim, como é que se dá esse processo de escolha. Porque você diz, alguém faz contato, mas aí depende de fazer contato. Como é que se dá esse processo de escolha? E oração de mãe tem mais poder, será? É mais poderosa? Tem mais força? O que vocês acham? Vamos para o intervalo, mas eu volto já já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz Mais, mais paz Obrigado.